Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tudo Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer tudo Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer jota, índio gosta de comer jota Legal! I down!" Panha Ba se levantando pau sua puta que doza fica maluca Olha os amigos que te deixa teiguinha pra você ser tanto cabuda Olha o DJ que te deixa sultinha pra você fica maluca Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Índio come jota, Índio come jota, Índio come jota Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta